Olha, a bateria de carro ou de moto pode explodir e causar incêndios, principalmente quando carregadas na tomada. Pois é, aparentemente foi o que aconteceu no setor rodoviário aqui em Goiânia. Uma casa inteira ficou completamente destruída. O incêndio começou de madrugada e logo tomou conta de tudo. Os bombeiros apagaram o fogo ainda de madrugada. No dia seguinte, o saldo do estrago. Móveis e eletrodomésticos foram totalmente queimados. A casa no setor rodoviário em Goiânia acabou destruída. O Ricardo conta que acordou com um barulho de explosão. Pensou que fosse o botijão de gás, mas lembrou que tinha deixado a bateria de uma moto na cozinha para carregar durante a noite. Antes do acontecimento, eu aleguei que meu carregador estava esquentando muito na quarta-feira, dois dias antes. Quando eu estouro, eu já imaginei que poderia ser a bateria e o carregador que estourou. Quando eu abri a porta, vi a bicicleta pegando fogo do lado da bateria do carregador. No mês passado, também em Goiânia, uma loja de bicicletas e motos elétricas pegou fogo no centro da cidade. E o incêndio também pode ter sido causado por uma bateria. Com a frota de veículos elétricos cada vez maior, bombeiros de todo o Brasil estão criando regras para regulamentar as estações de carregamento. Em Goiás, a norma diz, por exemplo, que o sistema deve ser instalado em local aberto. Se for na garagem, o lugar deve ter ventilação. Também deve ter uma chave manual a pelo menos 3 metros de distância de materiais de fácil combustão, tipo papel, madeira e tecido. E a 6 metros de reservatórios de líquidos inflamáveis. Foi montada uma comissão técnica que estudou, fez visitas técnicas e fez um apanhado de documentos da comunidade acadêmica e também técnica de diversos países. E chegou-se a esse resultado, mas com certeza é um resultado que vai ser aprimorado à medida que a comunidade global traz novas soluções e pacifica o entendimento acerca da segurança do carregamento dessas baterias de veículos eletrificados. A norma é obrigatória para prédios de apartamentos e lojas também. Seja feito com o profissional responsável técnico, devidamente capacitado, observando as normas técnicas e que os equipamentos e insumos da rede sejam todos certificados pelo Inmetro. Desde o incêndio na casa dele, o Ricardo está dormindo de favor na casa de parentes. Ele calcula um prejuízo em torno de 80 mil reais. Esperando a perícia para dar o resultado e tentar renegociar com o dono da bateria.